Na edição passada, você conferiu o lançamento do quadro Unipar Especializa, uma nova proposta do Giro Unipar para mostrar de forma bem objetiva as opções de cursos de pós-graduação que a universidade oferece. Nós abrimos o quadro com a pós em endodontia na área de odontologia. Hoje, partimos para direito. Confira! A Unipar tem mais de 40 anos de história. Nenhuma instituição está há tantos anos sem que tenha uma boa estrutura. A Unipar, como é conhecido de todos, reúne um dos maiores e melhores corpo docente, sem falar da infraestrutura. Então, a pós-graduação da Unipar, hoje é a melhor escolha. O curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho tem um enfoque no novo Código de Processo Civil e é focado também na prática trabalhista. O corpo docente é formado por profissionais da área, como promotores e juízes do trabalho, e que vão contribuir para o aprendizado do aluno. O curso de Direito de Família e Sucessões é interessante para o recém-formado, e não só para o recém-formado, mas aquele que está no mercado já há alguns anos, tanto pelo advento do Código de Processo Civil, ou seja, o novo Código de Processo Civil, que traz várias peculiaridades referentes ao direito de família. Além disso, é que hoje, historicamente, nós temos uma concepção diferente de família. E muitos profissionais ainda não estão preparados a lidar com essa nova metodologia ou essa nova formação familiar, como, por exemplo, casais homoafetivos, adoções de casais homossexuais. Além disso, a questão de poliamor são algo extremamente novo e que muitos profissionais, infelizmente, ainda não estão preparados. Então, o curso vem exatamente com esse foco e também ele foca na prática, a prática do direito de família. O curso de pós-graduação em Direito e Processo Penal, ele tem um diferencial, que é a prática penal e júri. E nós temos este diferencial com um módulo específico para júri. Então, o profissional, além de atuar na área penal, ele ainda vai se especializar, ou seja, vai estar envolvido nesse ambiente, que é exatamente questões que envolvem o Tribunal do Júri.